De final, gente, já fiz a ligação, tá, aqui com a chave geral, ou pelo menos a chave que manda energia pra cá desligada. Eu uso esse conector aqui pra emenda, ele dificilmente queima, tá, dificilmente acontece que nem antigamente que queimava as emendas, isso aqui é muito recomendado. Liguei o fio terra, tá, o azul com o azul, este com o outro, tá. Falta ainda a fita preta, vamos colocar a varetinha, tá certo, ela emendada aqui, pra cima, força pra cima, pronto. Deixa no nível mínimo, lá dentro não ficou bem colocado, tá, esse verde tinha que ficar mais pra cá, mas deixa totalmente virado pra cá, tá. Porque eu sei que aqui vai esquentar, tá, é que ficou o contrário lá dentro. Agora eu vou ligar a energia, me certifico que tem água dentro, não liguei a energia elétrica ainda, tá. Porque se eu ligar a energia elétrica sem ter água dentro dá problema, deixo no frio. Tá ligado aqui, agora vamos ligar então a tal da chave. Vamos lá ligar a chave então. E essa aqui, ó, tá. Então eu vou ligar o número 7, aqui. Por que que eu sei que é a 7? Porque aqui diz que é a 7, que é chuveiro, e também, porque quando você desliga a 7, e você fizer o teste no chuveiro ele não aquece mais, exceto se ele tiver queimado, né, claro. Tá, tá, você pode usar também a chave teste, chave teste é essa aqui, tá. Eu sou meio medroso, não gosto de usar chave teste. Agora eu vou ligar, a princípio não saiu fumaça nenhuma, vamos ver se, vamos ligar a água primeiro, tá. Eu tô deixando o dedo, só vir fora. E vamos fazer o testezinho, não vaza água lá, vamos ver se funciona, tá. Vamos ver então, se vai funcionar, tá. Não sei se vai funcionar. Eu acho que não. Eu acho que queimou o tensor do ponto tensiômetro. Na verdade tá morna, ó. Funcionou, mas tá morna. Ó, funcionou. Só que eu não gostei do resultado, muito fraquinho. Ó, funcionou. Só que tá muito fraco. Ó, tá fria. Ou melhor, eu acho que ela não devia ter grudado. Opa! Tá bem, vamos fechar aqui. Eu acho que aquela parte lá não é ligada, que eu acabei estranhando. Vamos ver. Vamos botar de volta aqui. Vamos ligar aqui. Tá aquecendo, mas acho que ela ficou errônea lá. Tá, vamos ver aqui. Ela aqueceu. Só que, vamos ver aqui. Não sei, gente. Parece que... Tá aquecendo, gente. Aqueceu. Mas não tá a mesma coisa. Mas, enfim. Funcionou, mas tá mais fraquinho. Tá? Tá menos barulhento também. Só que digo pra vocês que ficou meia boca. Mas funcionou. Pro verão, vai embora. Tá? Vou girar aqui. Funcionou, mas... Meia boca. Tá? Então, fica aí. Funcionou. Não aquece tanto quanto antes. Eu acho que tinha... Uma das partes não podia estar encostada. Mas isso tá aí as duas. Tá? Mas funcionou. Então, é isso que tá valendo. Tá? E depois eu vou ver se vai dar pra aguentar inverno. Ou não. Tá? Porque o inverno aqui do Rio Grande do Sul exige chuveiros bem quentes. Tá bem? Um grande abraço a todos. E a princípio funcionou. Pro verão, vai embora.